Ouvimos tantas problemáticas hoje, né? Primeiro eu queria cumprimentar o Carlos, Danilo Bassan, Rafael, Soninha, Francine. Obrigado pelo apoio aí. É importante esse diálogo aqui hoje. E aí, tantos assuntos pesados que nós ouvimos aqui, eu quero falar um pouco de catadores. Então eu vou, pra quebrar o gelo, eu vou falar uma poesia de Carolina Maria de Jesus. Muitos fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam pra ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava, para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer. Num país que predomina o preto. Adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Esse aqui é pra vocês, catadores. Quero agradecer também o pessoal aqui, que tem um pessoal aqui, ó, da imagem, do áudio. Obrigada, viu, gente? Bora lá. É uma responsabilidade estar aqui representando os catadores da cidade de São Paulo. Também, pessoal que veio de fora aí, de Ourinhos, ABC. Todo mundo pra somar. Porto André. Porto André. Onde mais? Arujá. Poá. Poá. Tapevê. Tamo limpo. Tapevê. Parelheiros. Grajaú. Guarulhos. Guarulhos. Ourinhos, né? Ourinhos, já falei. Tem mais alguém que eu não falei? Luz Divina. Luz Divina, do centro de São Paulo. Copa Mari. Copa Mari, que tá fazendo 30 anos aí, né? Aê! Obrigada, gente. Tá tudo convidado. O convite foi espalhado. Vamos fazer uma caixinha lá pra tomar cerveja. Gente, eu tô nervosa, mas vou falar que vou. Não precisa. Daqui a pouco eu relaxo. Tô falando com os catadores. Então, de catador pra catador. Aê! Nós fizemos um levantamento aqui de que a Lurbe tem 2 bilhões de orçamento. E tem 25 milhões que mantêm as cooperativas e alguns custos. Aí, como o Carlos falou, 2% que estão sendo recuperados de resíduos secos, né? A gente chegou em 1,8%. Esses são dados oficiais de janeiro a julho de 2018, tá? Então, a coleta domiciliar, 2 milhões e 136 mil toneladas. A coleta seletiva, 38 mil. Aqui, são as cooperativas no estado de São Paulo. Então, essas que tá em 20, são as cooperativas que estão sobrevivendo. Aquelas que tá em X, é que já morreu. Então, todas as cooperativas que existiam e que morreram. A estimativa de catadores de materiais na cidade de São Paulo, são 20 mil catadores. É uma estimativa. Então, a gente tem em São Paulo, 107 grupos existentes. 57 grupos formalizados, que tem CNPJ e tal. E 22 grupos habilitados. São aqueles que têm parceria com a prefeitura. Ou seja, 4 mil catadores organizados. Então, pra você ser habilitado em URB, você tem que fazer... A gente perpassa por uma burocracia. Aí tem lá. Tem que ter um cadastro no CENTES. O CENTES é um cadastro único das entidades parceiras do terceiro setor. Só que ele tem validade só de um ano. Quando você faz um programa de colégio seletivo no bairro. Quando você vai na rua, casa por casa, falar pra pessoa, separar o seu resíduo. E fala pra ele que você vai sair dali um ano. Como que faz? A gente volta pra trás. Aí tem os processos trabalhistas, né? Por exemplo, nós temos catadores de base, que entram na base, entende o processo e a história do movimento. Que entra e fica 10, 15 anos na cooperativa, porque gosta do que faz. Porque entende o processo e faz o que gosta. Mas tem pessoas que entram na cooperativa, que não entendem, fica ali um mês ou dois. Quando sai, ele move uma ação trabalhista. E aí, a gente cumpre com todas as obrigações, com a prefeitura. A gente mantém as certidões organizadas, a gente cumpre tudo, qualquer requisito. Só que é muito vulnerável essa relação que a gente tem. Quando a pessoa coloca no processo trabalhista, o juiz não pensa duas vezes em multar a cooperativa, falando que é uma cooperativa fraudulenta. Então, tudo que a gente faz pra garantir que a gente é uma cooperativa de fato e de direito, não tem reconhecimento no Ministério do Trabalho. Porque a gente já recebeu uma multa com relação a isso, acho que algumas pessoas já receberam isso. A gente não tem direito de defesa. Uma vírgula faz você levar uma multa pelo Ministério do Trabalho. E aí, a Unurbe quer que a gente coloque 50 pessoas num galpão de triagem. Quer produção, quer postos de emprego, postos de trabalho. Mas eles têm que dar estrutura pra gente. Eles têm que dar condições pra gente absorver as pessoas. E tem que pagar pelos serviços prestados. Porque dentro de uma cooperativa, a gente tem muitas obrigações. A gente paga o contador, a gente tem que pagar 20% do INSS. São muitos custos. E os resíduos que estão chegando nas cooperativas não fecham conta. Se a gente não receber, não tiver um suporte pra conseguir manter o sistema, a cooperativa acaba fechando. E aí acontece a rotatividade de pessoas, um entra e sai de pessoas. E a cooperativa... E aí depois são taxadas que não têm gestão. As cooperativas não sabem fazer gestão. As pessoas que estão lá, tudo burro. É um bando de analfabeto. Ninguém sabe fazer nada. E não é verdade. Aqui a questão do AVCB. Em São Paulo, a gente tem cooperativas que estão em áreas próprias e áreas alugadas. As cooperativas que estão em áreas alugadas não conseguem acessar projetos porque estão em áreas alugadas. Mas eles se preocupam tanto com o valor do aluguel, do prédio, e nos preocupam com as pessoas que estão lá dentro. Porque a cooperativa... Existe o recurso dos catadores, o fundo dos catadores, que poderiam ser destinados aos cooperativos para renovar o AVCB. E isso não acontece. Porque ela está em área alugada. Então já foi falado aqui. Hoje quem faz a coleta? São as concessionárias. Beleza. Com os compactadores, que todo mundo aqui também já sabe como vêm os compactados. E a adesão da população, que é pequena. A gente também tem um decreto que restringe as cooperativas aqui na cidade não conseguem fazer grande gerador. Não tem licença para fazer grande gerador. E o grande gerador é o que mantém, o que ajuda a manter o material de melhor qualidade dentro das cooperativas. Então, o que eu falei lá de cooperativas que estão em aluguel. O plano diretor indica que a gente poderia conseguir áreas públicas para fazer cooperativas. No plano diretor, no PEGIRS, existem algumas prefeituras regionais que também têm interesse em instalar a cooperativa. Só que ela não tem informação. As prefeituras não se conversam. A prefeitura regional não conversa com a prefeitura, com a LURB. Ah, mas quem é o fulano que está lá? Ah, tem, sabe, esse cheio de dedos? Eles não entendem que a gente quer trabalhar, né? Aí eles ficam com picuinha entre eles e a coisa não anda. E aqui é a Cooperpac, a base na qual eu faço parte. O que eu quero falar aqui? A gente, em 2010, a gente começou, a gente fez o porta-a-porta e a gente coletava os materiais, fez a mobilização do bairro e nós fazíamos a coleta. Em 2015, a gestão tirou os caminhões, que é a universalização, né? Em vez de eles ampliar, eles ampliaram para eles. Mas tiraram os caminhões das cooperativas. Compraram um monte de caminhão verde, bonito. Parecia uma festa lá no Granjaú. Chegava 10, 12 caminhões, um enfileirado do outro, assim, ó. Parecia que ia fazer um desfile de carnaval lá. Agora não tem mais 10, 12 caminhões, só tem uns... É. E a gente fazia a coleta e conseguia trazer no Gaiola 2 toneladas de material. Quando eles tiraram os caminhões e vieram os novos, o caminhão novo não conseguia levar 300 quilômetros para a base. 250 quilos, né, mesmo? Um caminhão compactado que cabe 4 toneladas, chega para a cooperativa levando 200 quilos. De lixo. De lixo. E fora o rejeito que ele leva. Então, a gente, categoria de catadores, se a gente fizer a coleta, a gente não coleta a rejeito, a gente coleta material exclável. Muito bom. Muito bom. Está ótimo. Muito bem, muito bem. Está ótimo. E aí, gente, é... Posso tomar uma água aqui? Espera aí. Toma uma aguinha. Está indo super bem. Nossa, está cada vez melhor. É? Vai pegar. Então, já falei do AVCB. Aí, eu... Tudo isso aqui eu anotei para falar para você. A gente... Eu sinto assim... Gente, depois a minha cabeça vai rodar. Espero que não. As cooperativas habilitadas, elas têm medo de falar. Parece que quando elas têm uma reunião lá em Lurbe, elas têm medo de dar opinião, de dizer, não, eu não concordo. Porque elas estão reféns do sistema. Elas têm medo de... Que nem eu. Estou aqui hoje com o movimento, mas eu sou uma habilitada. Por isso que eu estou falando que a minha cabeça vai rodar. Porque... Porque a gente é habilitada, mas a gente é a favor dos catadores avulsos. A gente tem que trabalhar com catadores individuais, sim. Cada base, cada cooperativa, tem condição de agregar os catadores individuais. Muito bem. E aí... Vou falar um pouco do trabalho dos garis, porque eu pulei. O gari, quando sai para a rua, todo o meu respeito aos garis, todo o meu respeito a todos os trabalhos... Não estou questionando. Só que o gari, ele tem um salário fixo. Ele recebe pelo serviço que ele faz. Os catadores, não. As concessionárias, elas têm recursos. Elas são contratadas e têm recursos para manter todo o sistema deles. As cooperativas, não. Também tem que estar acontecendo em São Paulo, as startups, né? Um nome difícil que eu aprendi faz pouco tempo. Startups. Uma concorrência com as cooperativas. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um condomínio, aí me vai um cidadão lá com... Sou gestor ambiental, vim aqui fazer sua coleta, vou te mandar uma planilha, vou te mandar um... Vou destinar o seu resíduo. Aí o condomínio vai dar um pé na bunda da cooperativa e contrata lá o serviço da startup. Eu quero dizer para as cooperativas que a gente precisa se profissionalizar e também fazer esse trabalho. o que a gente tem condição de fazer. E aí, para finalizar, eu queria... Se alguém quiser complementar alguma coisa, eu já estou finalizando. Tá, gente? Então, o que deveria acontecer? Nos melhores dos mundos. Nós deveríamos ter 96 cooperativas, no mínimo uma por distrito. Se a gente conseguisse atingir, conseguiria a inclusão de 10 mil catadores cooperados e outros 10 mil individuais beneficiados. Ou seja, 2 mil toneladas de recicláveis por dia aumentaria de 1,8% para 10%. Ou seja, 10 vezes mais inclusão, 10 vezes mais reciclagem. É isso, gente. É o que é pra dor. E obrigada, desculpa o meu nervoso aí. Pedro, você quer falar alguma coisinha? Não? Não pode. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.